A Gelboni Então vem sentando Fica e vem que é senhor Essas malandras, assanhadinhas Que só quer brau, só quer brau, brau, brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só quer brau, só quer brau, brau, brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só quer brau, 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 brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só quer brau, 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 brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Será que será fris que também? Será que será fris que também? Será que será fris que também? A minha mega relaxa E o valor principal Essas malandras Assim eu tinha E só quer trau 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 Vem pra papela Fica doidinha Vem também sentando aqui Essas malandras A sonhadinha que só quebra, bra, 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 bra de cada dia Estou bem sentando aqui Senta aqui Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro e as suas amigas falciando Eu vou pegar também e as suas amigas falciando Eu vou pegar também Ai papai Se liga Você achando que eu tava com outra Eu não morro tanto pra te dar uma vida boa Esse seu ciúme aí não tem mais jeito Esse seu ciúme aí não tem mais jeito Por causa de uma vez é a discussão O dia inteiro por causa de uma vez é a discussão Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém E as suas amigas falciando Eu vou pegar também e as suas amigas falciando Eu vou pegar também Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro E as suas amigas falciando Eu vou pegar também Se liga, tô se achando que eu tava com outra Eu numa trampo pra te dar uma vida boa Esse seu ciúme aí não tem mais jeito Esse seu ciúme aí não tem mais jeito Por causa de uma vez é discussão o dia inteiro É discussão Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro E as suas amigas falciando Eu vou pegar também E as suas amigas falciando Eu vou pegar E se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro E as suas amigas falciando Eu vou pegar também Eu vou pegar também Meu amigo emenda, Solange Almeida Eu sou o João tá no chão Pensando bem, você se merece Mas a sua história não segue a blabem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Lá na notícia que ela não espera Que ela tá ali como um passarinho Pra poder ficar contigo, bebe, alô Oi, meu! Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido Me trai Cala a boca, pois eu tava aqui Quando ele se me falou da Anjei Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei, te confiei Mas onde que eu errei? Sua ingrata Vai, vai, vai! Eu posso te contratar Pensa bem, você se merece Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Que ela tá ali como um passarinho Pra poder ficar contigo, bebe, alô Oi, meu! Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido Me trai Cala a boca, pois eu tava aqui Quando ele se me falou da Anjei Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei, te confiei Mas onde que eu errei? Sua ingrata É minha Explica, explica agora É minha Abriu o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Hoje do meu lado fico aqui Imaginando, mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns você Por entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Ai papai, 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 chutei Sou uma jovem linda Abriu o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Hoje do meu lado fico aqui Imaginando, mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Obrigado por demonstrar esse amor falso Entre ser só seu amigo e não ser nada E não ser nada Como é que vou guardar esse amor que eu tenho aqui E falar Como é que vou pegar a sua mão Que não poder te levar pra casa Fica contendo assim da sua voz Que não poder me fechar E se um dia você me chutar E conversar de baixo Me contar quem se apaixonou Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Não só amizade esqueça Virei pra cá E toda vez que você me disser Eu vou responder Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Com meu peito gritando te amo Uh 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 Larga de besteira, nossa casa é séria Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, também te quero Larga de besteira, nossa casa é séria Entrega logo o seu coração Já não aguento Eu vou pra ir porque a noite tá fria Você tá sozinha Erickson, beijo pra te beijar Mas quase pequeno, porque eu sei o que tá vindo Já tô chapando, tô em a sua E me falou, foi o seu olhar Quando a solange apagou a luz Eu te acarrei, novinha, pode ir pra E te beijei, novinha, pode ir pra E não te dei, novinha, novinha, novinha Eu te beijei, novinha, pode ir pra E te beijei, novinha, pode ir pra E não te dei, novinha Novinha, novinha Ai, papai Fica presa, sente o movimento Vai devagar Para a menina é só pé de olhar Ela bate o bumbum no bumbum Quando o mundo bater no bum Ela bate o bumbum no bumbum Quando o mundo bater no bum Bumbum, bum, 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 bum Quando o mundo bater no bum Bumbum, bum, 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 bum Quando o mundo bater no bum Essa mina é um tesouro, bumbum de ouro Desouro, bumbum, bum, 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 bum Sabe o que é estouro? Só três pega a mão Bate que brilha Sabe também Vai ostentando toda essa riqueza Jogando a malícia, joga com dele em café Sente o movimento e corre Vai devagar Para a menina é só pé de brilhar Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater no bum Enriquele Quando o bumbum bater Quando o bumbum bater no bum São João de Areabarka, São João pelo chão Olha quem voltou, olha quem voltou A pista já tava com muita saudade de mim E vai pro palio da Santinha, desce, desce com vontade Vai pro palio da Gael, desce, desce com vontade E ela infina, desce, desce com vontade E ela infina, desce, desce com vontade Ninguém nasce namorando, ninguém morre de amor A pista tá comemorando, porque eu não voltou Ninguém nasce namorando, ninguém morre de amor A pista tá comemorando, porque eu não só já voltou Agora a outra tá pegando o tempo do hoje Não sou quem pega, não vai pra mim A pista já tava com muita saudade de mim A pista já tava com muita saudade de mim Mas já que voltou pra sacanagem E vai pro vale da santi e da cidade Com vontade vai cantar e dá caiaque e desce e desce E ela empina, dando aula de maldade E ela empina, desce e desce com vontade Ninguém nasce namorando, quem morre de amor A pista tá comemorando, com criança já voltou Ninguém nasce namorando, ninguém morre de amor A pista tá comemorando, com criança já voltou Agora outro tá pegando o peco do espaço Só quem pega não tá recando Canta que eu vou meter depois de que eu Pima de beijo, chupi de caboava Não quer passar moringa, ela só quer mexer Ela vai tacar, 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 rava mãe A pista já tava com muita saudade de mim E quem me assaca, já quem voltou Pra sacanagem, já quem voltou Pra sacanagem, já quem voltou A pista já tava com muita saudade de mim Só quem voltou Só quem voltou Pra sacanagem, já quem voltou Pra sacanagem, já quem voltou Pra sacanagem Põe 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 bovinho Põe bovinho Areia Branca, pré-cora e vem É, se eu fiz pra novinho Que o namorado não dava atenção É, se eu fiz pra novinho Que o namorado não dava atenção Deixa essa brega de lado O trincotinho é só no carrega Deixa essa brega de lado O trincotinho é só no carrega Aproveita a paz e se tem que grampo Pra ele te ver descendo até o chão Aproveita a paz e se tem que grampo Pra ele te ver descendo até o chão E vem Tá louco, tá tenso Tá louco, tá tenso Mas a novinha continua descendo Tá louco, tá tenso Tá louco, tá tenso Tá louco, tá tenso Mas a novinha continua descendo Tá louco, tá tenso Tá louco, tá tenso Mas a novinha continua descendo Vem, Põe bovinho Essa é o que se tem que grampo Que o namorado não dava atenção Essa é o que se tem que grampo Que o namorado não dava atenção Deixa essa brega de lado O trincotinho é só no carrega Deixa essa brega de lado O trincotinho é só no carrega Aproveita a paz e se tem que grampo Pra ele te ver descendo até o chão Aproveita a paz e se tem que grampo Pra ele te ver descendo até o chão E vem Tá louco, tá tenso Tá louco, tá tenso Mas a novinha continua descendo Tá louco, tá tenso Mas a novinha continua descendo Tá louco, tá tenso O ouço, o ouço, o ouço Mas a novinha continua descendo Tá louco, tá tenso O ouço, o ouço, o ouço Mas a novinha continua descendo Vai, papai Envolvimento diferente Eu ensino a vocês Eu vou dançar e vou ficar E vou dançando de uma vez Esse hit é chiclete Nossa mente vai ficar Sento, 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 sento Ficou devagar Sento, 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 sento Ficou devagar Sento, 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 sento Ficou devagar E não precisa exagerar Tudo menos se empolga Tu vai sentar, sentar, sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bonde é sinistro Vem cá que eu vou te ensinar Pai descer, subir, que cai, rebolar Pai descer, subir, que cai, rebolar Pai descer, subir, que cai, rebolar Chama, chama, chama Tchau, tchau. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada do jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada do jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ele encaixa nesse grave do beat Ele encaixa quando essa bunda Ele encaixa nesse grave do beat Ele encaixa quando essa bunda Começa a jogar perfeitamente Ele encaixa Ele encaixa Do jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada do jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela se grave do beat Ele encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ele encaixa Se grave do beat Ele encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Quando essa bunda Perfeitamente Perfeitamente Um estilo diferente, diferente, que dá pra ser Sei que logo sente e te faça enlouquecer Faz ver, ver, andando ver O vício da batida querendo se envolver Um estilo diferente, que tem a fazer Sei que logo sente e te faça enlouquecer Faz ver, ver, ver Não é pra ser a mão Vira sua mente como eu vou se ensinar Minha boca é frente, venha, vem igual Minha carência não pedindo o normal Vai passar mal Vira sua mente como eu vou se ensinar Minha boca é quente, venha, vem igual Todo carente do pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente como eu vou se ensinar Minha boca é frente, venha, vem igual Todo carente do pedido informal Vai passar mal Vira sua mente como eu vou se ensinar Minha boca é frente, venha, vem igual Todo carente do pedido informal Vai passar mal Vira sua mente como eu vou se ensinar Agora é frente, venha, vem igual Vai passar mal Vai passar mal Hoje eu vou chegar, chegando melhor e se preparando Fala pro dono do bar, que é pra ele não se atrasar Som de mozina, carro com coxinha Certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém O mochila, depois da tequila Agora o som do carro, aé, já vou mandar descer Eu já tô vendo, parece a minha exagenda Vai descer, vai descer Várias novinhas, eu já tô vendo Várias novinhas, eu já tô vendo Várias novinhas, eu já tô vendo E por mim você Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou Me diz pra que vou continuar A insistir com esse amor Que só me fez chorar Chega, eu quero mais pra mim Não adianta viver de perdão Se dá muito, eu vou cantar Perigo que aparaça Não quero mais voltar atrás Eu vou viver longe de ti Por favor, me deixe em paz Cadê meu Sergipe? Meu Sergipe, canta! Não adianta viver de perdão Tudo terminou Terminou Tudo terminou O trigo no café Não adianta viver de perdão 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 Somos as mãos Estando com o outro E nos amando Que só nos amarela Estando com o outro E nos amando Que só nos causou Estando com o outro E nos amando Estando com o outro Chara, boy! Chara, boy! E hoje eu mostrei Meu novo namorado Vinciou Que eu ia chorar Que eu ia morrer Que eu ia pedir Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Sonja meia A dor da flor da Chegou Se não valorizar Com certeza você vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar Ver você me enganar Cansei de perdoar Se liga no que vou ser Me amo mais do que a você Por que você esnobou Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi Que não vale a pena te amar Tudo assim por quê? Toda vez que eu te aceitava Você me enganar Você me enganar Só eu sei que passei Sou obrigada Pra me perder Amor, amor Você me enganar Você me enganar Se não valorizar Pode ter a certeza Se não valorizar Se não valorizar E, 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 e Você me enganar Você me enganar Você me enganar Você me enganar Se não valoriza Quando você diz que me quer O coração chora de dúvidas Se realmente quer, por que não fica comigo? Dói no coração em saber Que existe outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos E uma questão sempre perto Quem quer faz de tudo pra você Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Umido momento de amor O meu pensamento ficou Será que no momento sente o medo Que está sempre perto Quem quer faz de tudo O meu pensamento ficou O meu pensamento ficou O meu pensamento ficou O meu pensamento ficou Mas comigo não ficou Vai, Elias, vai, Elias Primeiro passo Será que você nunca errou comigo? E eu te perdoe Se não se lembra Tudo bem, mas ouço o que eu te digo Eu sou o João Pé no chão E a linha branca Eu certivo governo federal Ministério da cultura Meu amor Se você voltar pra mim Eu não vou Nunca mais agir assim Vou fazer Tudo que quiser, meu bem E te amar Como nunca mei ninguém Sei que fiz tudo errado Mas foi tudo sem querer Nunca passou pela cabeça Magular você Às vezes a gente nem percebe Errar sem saber O que é que custa Pelo menos tentar entender Primeiro passo Será que você nunca errou comigo? E eu te perdoe Se não se lembra Tudo bem, mas ouço o que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Pra provar que eu não sou de nada Mas se encerra o beijo Pagar tudo tudo que eu fiz de errado Por que você me faz chorar? Por que você me faz sofrer? Por que você me faz chorar? Pagar tudo que eu fiz de errado Por que você me faz sofrer? Por que você me faz sofrer? Já virei noites pensando em você Já dormi abraçado com a foto sua Beijando e pedindo pra sonhar com você Quem disse que o homem tem seu jeito de amar De parente da mulher pode até se enganar O coração da mulher pode até se enganar O coração da mulher pode até se enganar Tudo se transforma O importante é amar Já tomei por risco você Já virei noites pensando em você Já dormi abraçado com a foto sua Beijando e pedindo pra sonhar Beijando e pedindo pra sonhar com você Já chorei noites com você Já virei noites pensando em você Já dormi abraçado com a foto sua Beijando e pedindo pra sonhar com você Já dormi abraça com você Já dormi abraçado com você Vai, paíra! Meu bem e meu mal Você enlouqueceu meu coração em poucos dias Meu louco amor Ah, se eu pudesse achar um jeito pra te esquecer De todos os amores, aventuras e paixões que eu vivi Você foi a melhor coisa que eu tive Mas também o desencarno em minha vida Dá pra acreditar Amor quando você me diz Que vai me fazer Um dia uma mulher feliz Seu tempo acabou Agora você tem que decidir E a soma de uma vez já saiu da sua vida Te ama além de mim Mas pra viver assim Na solidão Ah, já não Mesmo partindo o coração Minha paixão A decisão Agora está em tuas mãos Assim não dá pra ser feliz Assim não dá pra ser feliz Você me diz Você me diz Que vai me fazer O dia uma mulher feliz Seu tempo acabou Agora você tem que decidir E a soma de uma mulher feliz E a soma de uma vez já saiu da sua vida Em tuas mãos Assim não dá pra ser feliz E a soma de uma mulher feliz Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você E a indecisão E a indecisão Abre todo o coração Aquele aperto se é sim ou não Só de pensar em um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim Deixa eu olhar pra você Vem mais perto E hoje eu vou te dizer Me abraça E o seu corpo ao meu Seu peito nunca me esqueceu Na vida podem existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Troco aquela lua pelo seu olhar Deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você E a indecisão Abre todo o coração Aquele aperto se é sim ou não Só de pensar em um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim Deixa eu olhar pra você Vem mais perto Que eu vou te dizer Me abraça E o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida podem existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Troco aquela lua pelo seu olhar Deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida podem existir milhares Na vida podem existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer A tua estrela por um beijo seu Troco aquela lua pelo seu olhar Deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Ela tem um arroz Quebra o corpo da fria Tropeça no sofá Machuca o beijinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Banja as minhas camisas Já tem medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias Eu sei que eu falo dos outros Mas você sabe que um esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer O olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor Cuida o mesmo Pronto e acabou Me arrependendo o novo da sua Quebra o arroz Quebra o copo da fria Tropeça no sofá Machuca o beijinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Banja as minhas camisas E a culpa já tem medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias Eu sei que eu falo dos outros Mas você sabe que um esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer O olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor A minha cuida o mesmo pronto e acabou Solange a meia A minha cuida o mesmo pronto e acabou Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o forró de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querazene Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco apagar Enquanto o céu não bate, eu tô largando as traças Tô de sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira Enquanto o céu não bate, eu tô largando as traças Tô de sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Chama na pressa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, eu sempre salí Você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moto E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra minha Alô, dono do bar Puxa uma moto E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa E hoje quem paga a cota é só Chama na pressa Traz cachaça pra minha mesa Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa Errada Como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber Que é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa Errada Como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber Que é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Solange Almeida Chama, chama Prefeitura Municipal de Área Branca Vai malandra Eita, louca, tu gritando Bum, 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 bum Bum, 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 bum Vai malandra Eita, louca, tu gritando Bum, 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 bum Bum, 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 bum Tá pedindo Se prepara a boca Não só presta atenção Todo mundo Todo mundo Se aguentar Se eu descer Quero olhar Vai óbvio Todo mundo Eita, se repara com a sosa Minha mão Não te perca em cheio Se eu começar E passando Contigo É Taca, 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 taca Sim, eita, se repara com a sosa Que meu mundo Te perca em cheio Se eu começar E passando Contigo É Taca, 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 taca Não vou mais parar, cê vai aguentar Não vou mais parar, cê vai aguentar Vai malandra, eita louca tu brincando com o bumbum Vai malandra, eita louca tu brincando com o bumbum Tá pedindo, se prepara, vou dançar, preste atenção Bumbum, cê vai aguentar, cê vai descer, cê vai te olhar até o chão Bumbum, vem papinha! Vai malandra, eita louca tu brincando com o bumbum Agora, menina, agora você vai sentar Bumbum, ela balança, só chama de malandro, ela vai Bota a pinha na fotaca com o bumbum, ela balança Só chama de malandro, ela vai Agora vai sentar, sentar, sentar Agora vai sentar, sentar, sentar E você, blog do Pepeu Vai te pegar Bumbum, cê vai aguentar, toma, não adianta Não vou pra menina Eu dou caminha na fotranca com o bumbum, ela balança Só chama de malandro, ela vai Dou caminha na fotranca com o bumbum, ele almeida Ela vai se apaixonar Agora vai sentar, sentar, sentar 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 Vai sentar Onde é a verdade Música 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 Sei que o pra sempre virou, ó, e na cabeça deu um nó, mas eu tô inconsciente, mas amei, amei sozinha, mas por dois, me conformei que agora e não depois, vou ter que seguir em frente. Música Música Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo, ela me fez vender meu carro, que amor nunca o nome do peixado, me deu um tênis de presente, falou que a bolsinha não combina mais com a gente, mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente. Música 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 Música